Fala pessoal, meu nome é Paulo Magalhães, sou faixa marrom da equipe Barbosa. Estou aqui com o meu companheiro de equipe Lucas Simões, faixa preta. Vou mostrar uma posição da minha guarda para vocês. Vou mostrar a posição de duas variações dela. Vamos lá. Estou aqui na minha guarda, joelho alto lá na axila dele. Meu joelho alto lá na axila. Meu cotovelo está encostado no meu joelho e minha mão está no ombro dele. Eu faço isso, eu tenho um frame aqui, eu fico bem forte, ele não consegue me amassar. E essa outra mão, eu não deixo ele aproximar da minha cabeça, para tentar abraçar a minha cabeça. Eu coloco ela no bíceps e também apoio o cotovelo no chão, num ângulo que fique favorável, que fique forte. Deixo aqui, ele não consegue me amassar, aqui eu estou protegido. Só que eu não vou poder ficar aqui para sempre, porque ele vai achar uma maneira de passar. Então, um dos ataques, o que eu vou fazer? Eu vou puxar a minha mão que está no ombro, rente aí, eu não posso dar espaço, tem que ser rápido. Eu puxo a minha mão, ela vai acompanhar a minha coxa. Segura o meu joelho e o braço acompanha a coxa. Aqui, acompanhou, estou aqui na minha coxa. E eu já chuto, não posso ficar muito tempo aqui. Eu chuto indo para as costas dele. Eu chuto, seguro o axil aqui e dou uma ombrada nele. Bato o ombro aqui. Ganhei a linha da cintura, dois pontos. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado da posição. Dá um like aí, dá um joinha no vídeo. Vai me ajudar para caramba. Eu vou continuar trazendo mais conteúdo para vocês. Quem puder compartilhar também, vou agradecer demais. Valeu. Boa noite. Se você assistiu até aqui e gostou do vídeo, dá uma força. Clica no joinha, dá um like aí. Se inscreve no canal e até a próxima. Valeu, pessoal. E aí, pessoal.